O que falta pra Steam ser perfeita? Vídeo aí do nosso querido Tuca, está Nerd Crônico. Bora assistir e saber, né? O que que falta? O que que falta pra Steam ser perfeita? Bora assistir. Essa é a internet dele é muito boa, hein, mano? Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tuca e a Steam é incrível, incomparável e provavelmente insuperável. Na sua opinião, o que falta é eu poder instalar a Steam num console e poder jogar os jogos da Steam que eu tenho no console. Mas isso nunca vai acontecer, porque o mundo não é um morango, né? Semana passada, ela atualizou o seu modo de compartilhamento em família. O compartilhamento de biblioteca já existia na Steam, mas agora ela passou a permitir que até 6 usuários compartilhem as suas bibliotecas entre si. A atualização desse modo virou notícia porque, além deles aumentarem o número máximo de pessoas que podem compartilhar suas bibliotecas, a Steam passou a permitir que até 10 dispositivos tenham acesso a essa biblioteca compartilhada. Isso é imitado pra caramba. A Steam tá indo pro Xbox e Playstation? Impossível. Tá falando sério? Se isso acontecer, irmão, o mundo vai ser um lugar lindo demais. Precisam estar na mesma localidade. Ou seja, veja bem, a sua família não precisa ter nenhum laço sanguíneo ou de convivência por proximidade. É, né? Família é aquela parada, né? Sabe como é. Sabe aquele brother que você considera mais que um brother? Que você considera um irmão, mas não mora na mesma casa que você? É, mas ele é meu brother, é minha família, pô. A Steam vai falar pra mim quem que é família e o que não é? Isso que é foda. Bom, essa atualização permite que você encontre 5 pessoas assim e que vocês juntos formem a sua família Steam. Assim que saiu essa atualização, um apoiador muito querido do canal me chamou pra família dele. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas em algum momento do ano passado eu disse que eu tinha investido no meu PC e que eu tava aos poucos investindo em construir uma biblioteca pra mim na Steam. Pois bem, no dia que essa atualização do sistema de compartilhamento de biblioteca da Steam foi ao ar, eu passei a ter 1.300 jogos. Caralho. Mas assim, e se eu quiser sair dessa família? Ou quiser tirar uma pessoa da família da Steam? Isso é possível ou não? Inclusive, muitos jogos de hentai. É, algum membro da minha família tem um sério problema e a gente precisa... Pode? Sem nenhum problema? Ou tem uma limitação pra isso? Deixa eu conversar. Esse modo tem algumas limitações. Tipo, duas pessoas não podem acessar o mesmo jogo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na minha família, se o proprietário do jogo, o hentai furry, tiver... Bom jogo, tá? Vou jogar em live. Jogando o game, eu preciso esperar o cara terminar de jogar pra poder acessar o game. Não que eu vá jogar isso aqui. É só um exemplo. Um péssimo exemplo. Enfim, segundo a Steam, alguns desenvolvedores também podem desabilitar a função de compartilhamento dos seus jogos nesse modo, caso ele cause problemas de compatibilidade. Independente dessas limitações, no geral, essa parada aqui é um acerto incrível da Steam. Alguém aí quer MT na família? Quando a notícia da atualização do modo família saiu, eu comentei que pra mim acabaram as dúvidas e que a Steam é disparada a melhor plataforma de games. No que diz respeito às vantagens pro consumidor, eu acho que ela tá, no mínimo, uns 15 anos à frente de qualquer concorrente. Mas muitas pessoas falaram que o Xbox e o Playstation já permitiam compartilhar bibliotecas. Então, proprietários desses consoles, e eu agradeço se vocês puderem comentar nesse vídeo aqui, qual a quantidade máxima de usuários usando essa função nos consoles. Porque, pesquisando pra esse vídeo, eu não achei nenhum lugar falando com exatidão quantas contas podem compartilhar a mesma biblioteca. E eu achei respostas falando que o máximo... Eu tenho Adzen, eu tenho Wazers na minha biblioteca. Ambos os consoles são duas contas, mas aí tem gente falando que tem oito amigos compartilhando a biblioteca no Playstation, e um usuário no Reddit falando que compartilha a biblioteca com 33 contas no Xbox. O fato é que, mesmo sabendo que essas plataformas também oferecem funções de compartilhamento, eu não acho que aquele meu comentário em relação a Steam fica invalidado. A família da Steam, no seu novo padrão, passa a ser mais um de vários benefícios que os seus usuários já têm um ecossistema que, além de preços muito acessíveis, não conta com assinaturas anuais pra te liberar funções básicas, como jogar online. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é de três anos atrás... Papagaia. Você sabe a piada do papagaia? E nele eu basicamente explico por que eu não gosto de jogar no PC. Se você quiser assistir esse vídeo depois, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas o resumo do resumo é que eu basicamente não conseguia abstrair e me divertir sentado na mesma cadeira e olhando... Cara, eu esqueci, tá? Mas esse vídeo aqui foi patro... Patronizado? Patronizado? Eu esqueci, mas esse vídeo aqui foi patro... Sinado. Caralho, calma aí, não tem o que se falar. Eu esqueci, mas esse vídeo aqui foi patrocinado pelo Kenopeth, tá? Eu tinha esquecido de botar na tela e tal. Mas enfim, é isso. Lendo pra mesma tela que eu passo todas as horas da minha vida, editando os vídeos ou escrevendo os roteiros do canal. Quando eu finalizo um trabalho ou termino um vídeo, tudo que eu quero fazer é sair correndo da frente do PC. É, eu também tenho sentimentos, tá ligado? Tipo assim... Pô, eu acho PC muito legal e tal, mas tipo assim, eu comprei uma televisão, né, foda... Porque quando eu quero ver um filme sozinho, né, é que geralmente eu tô assistindo tudo com a Lula, né? Que é mais cômodo, né? Eu fico falando com ela, a gente vê um filme junto, uma série e tal. Quando eu quero ver uma parada sozinho, eu me deito na minha cama e assisto na televisão. Eu posso ver no computador, né? Mas cara, ai, que eu fico dito no computador, velho, às vezes tu só quer fugir, tá ligado? Por causa disso, por muito tempo, o console passou a ser a minha alternativa pra abstrair do meu local de trabalho e jogar num sistema e ambiente que a única coisa que eu faço ali é ver meus jogos e jogar. Foi assim por um bom tempo. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar produzindo conteúdo, eu passei a dar preferência pros consoles pra jogar os meus games. Mas na medida que o canal foi crescendo devagarinho e eu fui investindo cada vez mais o meu suado dinheirinho no meu PC pra poder ter cada vez mais desempenho enquanto eu edito os vídeos do canal, pra no fim ter os mesmos problemas de renderização no software de edição da Adobe... Vocês não fazem ideia de como eu queria que isso fosse só uma piada. Enfim, eu cheguei num ponto em relação ao desempenho do PC que seria simplesmente idiota seguir pagando preços absurdos nos games e nas assinaturas anuais pra jogar exclusivamente nos consoles. No momento em que eu me mudei e criei esse espaço aqui, que é o meu estúdio e cenário do canal, eu tava decidido. Era hora de voltar também a jogar no PC. Eu já tinha isso em mente há um certo tempo, mas com um cabo HDMI bem grande que sai aqui da minha placa de vídeo e chega lá na minha TV, uma madeira que serve de suporte pra... Ah, tá, ok. Faz sentido, tipo... É, tipo, conectar teu computador na televisão? Ai, mas deve dar uma preguiça, não dá não? Um teclado e mouse sem fio. Agora eu consigo jogar... Ah, então, imagina, tem que ter um teclado e um mouse sem fio. Eu tenho, né? Um teclado e um mouse sem fio, né? Mas, pô, dá uma preguiça, não? Não? De boa, na minha poltrona, todos os games da Steam tendo uma experiência confortável e próxima da que eu tenho com os meus consoles. Isso não faz sentido. Tu pagou pelo console, tu pagou pelos jogos, tu paga pela internet e ainda tem que pagar pra jogar online no console. É, eu acho isso um absurdo. Isso é uma loucura, na real. É, não é tão próximo assim. Até porque, no PlayStation 5, eu nunca vou ser capaz de jogar Red Dead Redemption 2 a 4K com tudo no máximo no retracing ligado, acima de 70 FPS. Ele literalmente mijou na cara do pessoal que ama console. O facto mais notável de eu ter ficado por escolha jogando só no PlayStation nas duas últimas gerações e voltar agora pro PC, sem dúvida nenhuma, são os preços. Eu sempre soube da existência da... Será que eu consigo conectar o meu... Mas tem que ter um cabo de HDMI muito grande, né? Tipo... Pô, tem que ser muito grande o cabo de HDMI, não? Tipo, me conectar na televisão? Tem que ser giganteiro. Daqui até ali, tem que ter no mínimo... Dois... Três metros de cabo. Três metros, quatro... Tem cabo de HDMI com cinco metros? Mas esse era um universo muito distante de mim, e que quase sempre eu não tinha como aproveitar. Ou eu não tinha grana pra comprar os games mesmo em promoção, ou eu até conseguia comprar um game que o outro, mas o PC não rodava muito bem. É tanta promoção, tantos games bons, inclusive games recentes, que rapidinho acabam ficando acessíveis no orçamento. E aí eu teria que fazer pela parede aqui, porque se não ia atravessar meu quarto, eu ia ficar chutando. Então, teria que vir por aqui no canto do quarto, fazer a curva ali na outra parede pra poder entrar na televisão ali de ladinho. Puta, ia ter que ter um... Que eu não resisto e acabo comprando. Ou, pelo menos, deixando a minha wishlist pra comprar uma hora. E, de novo, são descontos reais, que eu não preciso estar assinando nada pra aproveitar. Eu digo isso porque todo o tempo que eu tava jogando no Playstation, eu só tive desconto bom mesmo quando um game entrava em promoção, e tinha mais um bônus de desconto pra quem era assinante da Plus. Além do mais, a facilidade e rapidez com que você consegue acessar games de produtores e estúdios menores que tão fazendo sucesso... Não é só usar o Steam Link? O que é Steam Link? Eu não faço ideia. Por aqui... Tem como baixar o jogo na televisão agora? É muito absurdo. Eu tô me divertindo em podendo jogar games que nem tem previsão pra chegar no console. Essa é outra parada que eu acredito que a Steam se destaca muito... Tem como? Muito. Apesar dela ter dado uma... Tem por 30... Mas esses cabos, cara, HDMI, de 9 metros, que custa 30 reais, geralmente é uma merda, pô. Não funciona direito, assim, eu acho, não sei. Mas os cabos que eu comprei barato sempre eram uma merda. Ficultada no seu sistema de publicação de games, aposentando Greenlight e introduzindo o Steam Direct, que é basicamente uma taxa de submissão de projetos pra plataforma. Mesmo com essas mudanças, eu ainda vejo a Steam como uma das plataformas mais democráticas e acessíveis pra desenvolvedores pequenos publicarem e venderem os seus jogos. Assim, também não dá pra se iludir, né? Porque entra uma tonelada de jogo aqui todos os dias. Não existe nenhuma garantia de visibilidade. Mas eu acho que a estrutura dela ainda permite que pelo menos você tenha uma noção do interesse e feedback do público durante o desenvolvimento do seu projeto. E isso é algo que já facilita muito. Em nome do desenvolvimento de games brasileiros, você tem que publicar esse projeto aí, hein? O quê? Você quer trabalhar com games e até tem uma ideia, mas não faz a menor ideia de como começar? Ebaque? Nossa, que caso extremamente específico você tem, meu amigo. Pra sua sorte, eu também tenho um patrocinador extremamente específico pro seu caso. A Ebaque, a escola... É isso, né, galera? Quem quiser aí, Tuca e Zebaque é uma dupla tão bonita quanto feijão e arroz, tá? Tem uma porrada de curso com professores extremamente qualificados no mercado. Então, quem quiser aí, ó, você pode chegar ali, tá? Na descrição do vídeo do Tucaque e procurar ali, certinho o link também aqui na descrição tem o cupom NERDOFERTA, onde você recebe 200x de desconto num curso selecionado, tá bom? Então é isso. Ebaque, Tucaque, uma dupla daquelas. E se tem algumas coisas raras no mundo que prestam um serviço tão bom que me fazem até pensar Nossa, monopólios nem são tão ruins assim. É, né, tem coisa aí que, né... Eu particularmente tenho esse sentimento quando eu assisto transmissões de futebol que não são feitas pela Globo. Olha o Roger Guedes aí. O cara fez, né? Parabéns, ó. Eu sou a favor de monopólio no futebol. Foda-se que gera mais emprego. Foda-se que é algo mais democrático. Foda-se. Eu não quero ver o Bola narrando uma partida de futebol. Não quero. Foda-se que é algo que qualquer empresa pode fazer. O que é uma desgraça porque é exatamente o que toda empresa faz. Isso é uma parada que eu ainda... Eu ganhei o GTA V na Epic Games de graça também. Eu não consegui ignorar no PC e que eu confesso que me incomoda bastante. Comprando certos jogos dentro da própria Steam, eles instalam uma launcher da desenvolvedora. E o executável desses games abre essa launcher. Onde diversos outros games daquela desenvolvedora são ofertados pra mim. E a porra do jogo só abre assim. Eu acho que esse é o erro que a Epic e tantas outras empresas têm dificuldade de entender. A Steam como um todo não tá interessada em ser só uma loja. Ela visa evoluir e se apresentar cada vez mais como uma plataforma. A visão que o Gabe tem a respeito da Valve, da Steam, é muito mais de alguém que já zerou o game e tá fazendo sidequests. Do que alguém que tá no mercado exclusivamente pra gerar lucro através de uma parcela na transação de games. Assim, é óbvio que ele também dá na parada pra isso. O cara não é milionário à toa. Só que a visão que ele tem a respeito da precificação do jogo... Caralho, essa barba fez bem nele, hein. Não, caiu bem nele essa barba, pô. E principalmente em relação à pirataria, é exatamente o que eu penso. Por que eu vou piratear games se eu posso adquirir eles com um preço justo, acessível e dentro de uma plataforma que todos os meus amigos já estão lá e a gente ainda pode compartilhar na nossa biblioteca? Eu sempre enxerguei e sigo enxergando... Eu queria um Steam Deck, mas é caro pra caralho. Eu acho que o Load, ele comprou um, só que foi no Japão. Ela deve ter sido mais barata. ...da pirataria como uma resposta à dificuldade de acesso. Algo que o nosso país é chamado de... Todos os dias no Brasil. Mas se você facilita o acesso e melhora a experiência do usuário com credibilidade numa plataforma que abraça ele, ele vai ter cada vez menos motivos pra piratear os games ou qualquer outra coisa. Esse cara é muito foda. E ainda assim, eu sinto falta de uma coisa na Steam. Algo que talvez o mercado nunca aceite e daí talvez também nunca aconteça. O quê? Eu tô curioso pra saber porque eu não preciso pensar em algo. Esse é o meu cenário utópico. Eu vou compartilhar ele com vocês e nele eu consideraria a Steam a plataforma de games digitais perfeita. Assim, se você é inscrito há mais tempo no canal e assistiu o Manual de Sobrevivência do Gamer Brasileiro, já deve saber que eu sempre tive e, de certa maneira, sigo tendo uma afeição por mídias físicas. Eu sei, estatisticamente elas estão mortas e é bem duro pra mim admitir isso. Mas elas são quase insignificantes no total de vendas anuais de games há bastante tempo. No PC, então, nem se fala. Aqui... Não, meu PC nem leitou mais de CD10. Os computadores de hoje em dia nem leitou mais de CD10, né? Porque ocupa muito espaço. E elas estão realmente oficialmente mortas. Mas por incrível que pareça, nos consoles ainda existe uma certa demanda. E por isso que elas seguem sendo produzidas. Só não sei até quando. E essa é uma pergunta que eu acho que poucas pessoas têm a resposta. Muita gente dizia que a oitava geração ia ser a última com consoles com entrada de mídia. Mas a gente chegou na nona e, apesar de ofuscadas e pouco utilizadas, elas ainda estão por aqui. Sendo alguém que cresceu consumindo games e segurando eles na mão, é estranho encarar que em sentido de distribuição e atualização, as mídias físicas já não fazem mais nenhum sentido. Eu demorei pra dar o braço a torcer nisso. Mas hoje, eu acho que o principal aspecto que elas preservam é o de colecionismo. E talvez por isso que elas ainda não sumiram de vez. Porém, mesmo sendo considerado algo de véio paia, que nasceu em 1900 e Lagoa Azul na Sessão da Tarde, eu acho que a mídia física ainda executa um papel poderoso nessa indústria. E que se, porventura, algum dia a Steam implementasse essa função, eu ia considerar essa plataforma perfeita. Mas aí, acho que é uma pira do Tuca, né? Porque ele quer colecionar e tal, mas eu não vejo necessidade pra isso. E é que nem eu falei. A maioria dos computadores gamers de hoje em dia nem vem com leitor de disco. Tipo, né? Não vem com leitor de disco. O meu computador não tem leitor de disco. Porque é mais caro. Os gabinetes de hoje em dia nem tem entrada pra botar. Pra poder puu, puu, puu. Então, meio que não tem lógica. Propriedade. A não ser que a Steam lance um console, tipo, de mesa, tá ligado? Tudo que de fato é meu pode ser dado, emprestado ou vendido. Do ponto de vista da Steam, do Xbox e do Playstation, Até onde eu entendo, as mídias digitais têm meios pra serem emprestadas. O compartilhamento de biblioteca é isso. Mas eu ainda sinto muita falta de um meio que garanta... O Steam Deck dá pra usar como console de mesa? Ah, eu não sei. Eu nunca usei o Steam Deck. Pra mim, o Steam Deck era tipo um Switch Lite. Lite. Lite ou Lite. Tá ligado? Grandão, papapá, e tu joga. Eu não sabia que tinha como conectar. O direito de propriedade aos jogadores das mídias digitais que eles adquirem. A licença dos games digitais que a gente compra, basicamente, Na sua totalidade, são licenças de uso. Você paga e aceita termos que te permitem jogar aquela mídia digital, Enquanto a fornecedora te garantia acesso a ele. Digamos que você seja um completo maluco. Tipo, esse cara aqui. Ele tá vendendo o Dino Crisis 3 por 700 reais. Sem dúvida ele é maluco. Mas ele tá no total direito dele de ser maluco E pôr o preço que ele quiser nessa jossa. Porque com a mídia física sendo algo tangível, Ela é dele. E não da Capcom. Até porque a Capcom finge que esse jogo nunca existiu. Já existem tantos itens digitais sendo ofertados na Steam Que me faz pensar que garantiu o direito de propriedade dos games Onde você pode acessar uma lojinha de usados Com games que tem um certo tempo Eu já vendi uma arma do CS por 70 pau. Desde o seu lançamento, E que são vendidos por preços definidos pelos jogadores, Como um grande leilão, Não é um sonho tão distante ou impossível. Eu sei que de fato isso acontecer é muito difícil, Pois causaria um impacto tanto na receita da Steam, Quanto das desenvolvedoras dos games a longo prazo. Uma vez que usuários interessados em jogos que já saíram Iriam pesquisar e comprar eles na lojinha de usados imaginária, Fazendo o dinheiro circular entre os jogadores, Ao invés de fazer essa receita pingar no bolso da Steam E da desenvolvedora. Mas ser dono legítimo de algo, No fim das contas, É justamente isso. Poder vender, Doar, Ou se desfazer desse algo. Você lembra um longínquo ano de 2020, Quando quiseram convencer a gente, Que cada um desses JPEGs aqui, Eram únicos, E que poderiam ser vendidos pelos seus proprietários, Por valores altíssimos. Eu fiquei milionário com isso aí, NFT. Ganhei milhões assim, Se eu ver NFT. Você já entende agora. Então, Os NFTs me parecem ter sido, Uma das ideias mais idiotas, Já concebidas pela internet moderna, Porque, Eles tinham uma ideia lógica, Mas, Aplicada no lugar errado. Skins de armas raras e caríssimas, Já tão NFT essas coisas. É algo que já existe há muito tempo no CS. Ou então, Itens raros e super modificados, Que são vendidos por preços exorbitantes, Em MMO e RPGs. Essas paradas, São coisas que todo mundo que joga, Já tá habituado, Desde os primórdios da internet. A gente assimila isso, Tão naturalmente, Existe um mercado gigante, Focado só na comercialização, E revenda desse tipo de item, E por algum motivo, A gente ainda não conseguiu, Expandir essa ideia, Para ser aplicada, Na propriedade digital, Legitima dos games. E sendo alguém, Que a cada dia, Tá, Entendi. Então ele quer, Tipo, Não necessariamente, Vender uma mídia física, Mas também poder vender, O jogo, Digital, Que tu comprou? Tipo, Comprei um jogo digital, Quero revender ele agora, É isso? Desculpa, Eu acho que eu sou burro. Porque eu acho que ele tá querendo falar, Além da mídia física, Ele tá falando de outras paradas, Também aqui. É, Mas aí, Acho que não tem, Sei lá, Não tem sentido na minha cabeça, Né? Porque a mídia física, A mídia digital não acaba, Não é igual a mídia física, Que tem um número, Tá ligado? Tipo, Limitado, E aí, Vender, Tem lógica, Né? Dentro da, Né? Da balança ali e tal. Poder revender seu jogo, Que você não joga mais? Ah, Sei lá, É porque aí, Se você pode revender o jogo, Que em tese, Vai ser mais barato, Né? Porque não tem loja que você vender pelo mesmo preço, Que aí o cara vai comprar o jogo novo na loja, E aí, Ninguém vai comprar mais os jogos, Da loja, É só comprar no mercado paralelo, Fala o número 3, Imagina uma empresa indie vendendo o jogo, Tá ligado? Poderia se fuder, É triplo kill, Triplo, 3, As in, You've killed 3 heroes, I don't understand, Just say 3, 3 kills, Triplo, 3 heroes, 3, You've killed more than 2 people, And less than 4, Mas em relação ao que a plataforma dele se propõe, Eu acredito que ele ganha mais adeptos a cada dia que passa, E como vocês viram nesse vídeo, Depois de tanto tempo, Eu sou um deles, Sendo basicamente o cão arrependido, Voltando com as minhas orelhas tão fartas, O meu osso ruído, E o meu rabo entre as patas, Pro PC, Essa é genuinamente a única parada que na minha opinião deveria acontecer, Pra eu poder considerar a Steam uma plataforma perfeita, Mas a verdade é que mesmo sem esse meu cenário de utopia da propriedade digital, Eu, e basicamente todo mundo que eu conheço, É muito satisfeito com a experiência que a Steam já entrega, Tanto pelos seus preços, Política de reembolso, Sistema de avaliações, Conquistas e interface social, Mas como a internet é uma caixinha de surpresa, E eu sei que você aí é muito diferenciado, Conta pra mim aqui embaixo se tem alguma coisa que você genuinamente não curte na Steam, Porque eu não curto na Steam? Eu acho o chat da Steam uma merda, Poderia ser melhor, eu acho, Eu acho que se na Steam tivesse um sistema mais otimizado de voice chat, Tipo do Discord, seria foda, Imagina se a Steam implementasse um Discord dentro dela, Eu sei que tem uma parada parecida, mas tipo, tá ligado? Eu acho que seria tipo, 3 vezes milhões de vezes popular, Que é o que o Discord tentou fazer, né, recentemente, É implementar uma loja de jogos dentro do Discord, Imagina se a Steam faz o contrário, Implementa um Discord dentro da Steam, Funcionaria foda. Eu confesso que eu tô bem curioso pra saber, tá? Aqui quem fala é o Tukas, E me segue lá no Instagram, Porque eu recentemente tô tentando apontar andar de skate, E tô registrando a minha jornada por lá, É sempre bom lembrar que esse e outros vídeos do canal, Só são possíveis por causa de uma campanha contínua que eu tenho no Apoia-se, Essa campanha é mantida por... Ótimo vídeo do Tukas, tá? Levantou aí um ponto que não faz sentido na minha cabeça, Mas é interessante ver, Eu adorei, adorei e adorei. Ótimo vídeo, como sempre. Não tinha que o Tukas fizer um vídeo ruim, E acabou o mundo, né? É isso que é foda. Ótimo vídeo, como sempre.